O que são as impressões do DOF 2013? Bom, o DOF 2013 é o evento mais importante dos jogos analógicos do país no momento. É o grande encontro da indústria com o público consumidor, é a grande oportunidade das pessoas conhecerem o que está sendo produzido, experimentarem de primeira mão jogos, conversar com autores, trocar impressão com editoras. É uma experiência única e muito viva, muito rica. Então, isso só mostra como o mercado nacional de jogos analógicos cresce cada dia mais. O evento está muito cheio, muitas novas editoras chegando. Então, a gente... é para comemorar. É realmente para comemorar que cada vez mais o mercado de jogos e a cultura dos jogos está ganhando espaço entre o povo brasileiro, porque jogar é importante. O que você viu de bacana até aqui? Eu vi muito autor nacional, eu vi as editoras valorizando o autor nacional, editoras surgindo com muita vontade de fazer material de qualidade, as grandes editoras mantendo o seu padrão com jogos de qualidade, mantendo a sua linha de produção, novas editoras chegando, querendo mostrar serviço. E é uma coisa fascinante, porque você tem jogos de mil, dois mil reais, do lado jogos de trinta reais, vinte e cinco reais, jogos complicadíssimos, jogos de dama, jogos de xadrez. Tem jogo para todo mundo, essa é a verdade. Jogos família, jogos para jogadores experientes, para jogadores iniciantes. Só não joga quem não quer, no dia de hoje. O Jaime já jogou alguma coisa aqui no Dolph, ou não? O Jaime só está andando no Dolph, encontrando amigos, e vendo como esse mundo dos jogos propicia amizades verdadeiras, né? E pode trazer tantas lembranças, boas experiências, que acompanha a vida inteira. Qual é o projeto que você quer jogar? Ixi, tem muita coisa, muita coisa. Tem coisa que eu ainda nem consegui ver ainda. Tem coisa na Meeple BR, tem coisa aqui na Game Hives, como os Survivors, a Best Mark também tem alguma coisa. Eu vi Suracarta, que é um jogo que eu adoro, que está ali na Mitra. É muita coisa, tem jogo para todo gosto. E eu, como sou um gamer por natureza, só tenho que me divertir aqui. Qual é a dificuldade para a coleção jogar? Quem nunca jogou? Quem nunca jogou, o que eu recomendo? Procurar pessoas que joguem, procurar bibliotecas, procurar comunidades. Tem gente, tem muito lugar bom para ensinar jogo. Os eventos têm lugares específicos para iniciantes. Alguns eventos pelo Brasil também estão trazendo espaços dedicados a iniciantes, tanto de jogos de mesa como jogos de roleplay game. Então procure, procure quem conhece. Não tenha vergonha, é um mercado que dá para se iniciar e se divertir com muito pouco. Eu que agradeço. Valeu, Drops!